Orlando, obrigado pelo convite aqui, você sempre com coisas boas, me fala um pouquinho desses dois produtores simpaticíssimos, com vinhos deliciosos, frescos, vinhos que fogem daquela coisa Schozenegger, boladão, né? São dois produtores muito interessantes, um procura o Sven Bruchfeld, a pronúncia do nome dele é um pouco difícil, parece Juan Perez, ele tem uma pequena produção, quando nós começamos a importar ele importava, produzia apenas 1200 caixas, ele produz em torno de 3000, e produz Sihar, em Martígua, uma região mais fresca do tipo de Colchagua, e hoje produz um Sauvignon Blanc na região de Leida também. Com muita personalidade. Sim, e o outro já é uma característica diferente, é uma vinícola de porte maior, que é Falernia, produz hoje 200 mil caixas, e localizada no Vale do Elk, onde eles são pioneiros, são os primeiros a produzir na região do Vale do Elk, que fica 500 quilômetros ao norte de Santiago, isso pode parecer, está ali chegando no Atacama, meio caminho entre Atacama e Santiago, pode parecer que seja uma região muito quente, mas ao contrário, é mais fresca do que a maioria das regiões do Chile, porque é o único vale que ele chega perpendicular ao Pacífico. Enquanto o vale central, ele está paralelo ao Pacífico, e as correntes frias do Pacífico penetram muito mais. Penetram muito menos no vale central. É, exatamente. E lá em... Não tem ele não. Não tem ele não. Elas vão longe, elas chegam 25, 30 quilômetros para dentro. Daí talvez esse frescor, esse mineral... Sim, eles conseguem temperaturas melhores. Interessante o Camené, que ele faz no meio ao sistema de Amarone, com uma... Sim, ele... Muito interessante. Ele colhe a uva extra-madura, vamos dizer assim, né? Nossa, fenomenal, hein? É um objetivo, um estilo que ele procurou diferente. Muito legal. E também o cirrado Sven, que usa um corte com vinhonhê, com um pouquinho de... Sim, como se usa no Amarone, não é? Muito legal. Parabéns, hein? Bom, quem estiver interessado, entra no seu site, você indica uma loja perto do bairro dele, Sim, premiumwines.com.br Obrigado, Orlando.